Ele brilha forte lá no alto e por muitos dias ao longo do ano. Apesar de bem-vindo, o sol pode ser um grande vilão para os olhos. Por isso, um acessório é requisito principal. Os óculos com fatores de proteção solar. E não é só para proteger dos raios UVA e UVB que eles servem. Eles são os melhores amigos daqueles com problemas na visão. As lentes podem ser claras ou escuras. Já as armações ganham diversos modelos e cores. Desde as mais tradicionais até as exuberantes. Para muita gente, estas características fazem a diferença na hora da compra dos óculos. Mas na prática, de acordo com os especialistas, isso é o que menos importa quando o assunto é proteção e saúde. E a tecnologia se torna uma forte aliada neste processo. Uma lente mal centralizada, mal montada, por exemplo, com uma DNP errada. DNP é a distância nasopupilar de cada cliente, de cada olho. Uma medida dessa errada, uma tomada de medida dessa errada, por exemplo, pode ocasionar desvios oculares. E isso é muito prejudicial para o fator motor dessa pessoa, na adaptação do óculos em si. Então é muito importante, precisa investir na saúde, na qualidade. Hoje, por exemplo, com a tecnologia, o uso excessivo até dos computadores. Muita gente trabalhando na frente de computador. Então a luz emitida por esse tipo de equipamento, hoje já temos no mercado o filtro antireflexo para filtrar esse espectro de luz azul nocivo para o fundo da retina. Então é importante o investimento de uma boa lente, uma boa armação, armação adequada, bem ajustada, bem adaptada ao seu rosto. De acordo com o IBGE, 35 milhões de brasileiros têm algum tipo de problema na visão. Com isso, este setor acumula bons resultados, movimentando mais de 20 bilhões de reais ao ano por aqui. Os brasileiros hoje têm se preocupado em ler mais sobre o assunto. Tem clientes que chegam aqui muito bem informados já sobre o que tem no mercado, quais são os benefícios, os malefícios. Então eles têm se preocupado, sim, com a saúde visual. Porque mais que enxergar bem ou cuidar bem da visão, nós oferecemos a esse cliente qualidade, autoestima e, consequentemente, mais gosto de viver. Esta empresária está no setor há mais de três décadas. Em 2012, abriu o próprio negócio em São Paulo. Ela ressalta que 80% dos clientes do local são usuários de lentes corretivas. Quando eles chegam aqui, chegam com muitas dúvidas. E aqui no balcão é a hora de ele se explanar, tirar todas as dúvidas do tipo, o que eu tenho, como usar, o que vou fazer, quanto tempo preciso, de quanto em quanto tempo preciso ir no oftalmologista. Então são dúvidas muito frequentes do cliente. E aqui ele consegue, tem a oportunidade de explanar todas essas dúvidas aqui, a liberdade de perguntar, de entender tudo isso, esse universo. E como profissional, a gente consegue entender esse cliente, a visão dele como um todo. Não só o aparelho visual, mas ele como um indivíduo completo. Porque a visão vai muito além do enxergar bem. E os nossos produtos e serviços, dentro do nosso produto e serviço, seguem muito conhecimento e saúde. Eu gosto de conhecer tudo que eu utilizo. Então no caso do óculos é imprescindível, porque eu sou bastante sensível no caso dos meus olhos. Então eu não me adapto com lente de contato, então eu tenho que usar o óculos. Então quando a gente conhece algum lugar que oferece esse tipo de atendimento, a gente se sente mais confortável. Eu me sinto confortável. Por enquanto, a empresária conta só com a ajuda da família no negócio. Com a perspectiva de crescimento de pelo menos 10% ao ano, com a conscientização dos brasileiros, aumentando a demanda pelo serviço. O objetivo é capacitar outros colaboradores para expandir o número de lojas, mas padronizando o atendimento já aprovado pelos clientes. O objetivo é treinar equipe com o mesmo padrão, padronizar o atendimento de uma equipe. Então o nosso objetivo é o treinamento para o futuro, pensando em crescimento, em de repente abrir novas lojas em outros pontos. A perspectiva do futuro é crescimento. Crescimento, qualidade, não deixando de lado a qualidade, investimento em tecnologia. Atualmente nós já temos aqui dentro da loja um equipamento onde eu consigo tirar medidas totalmente individualizadas e digitalizadas, o que minimiza qualquer tipo de desconforto na adaptação, minimiza muito os erros de montagem ou confecção. Então a tecnologia e a técnica andam juntas. Eles têm um diferencial, porque eles investem em tecnologia, eles estudam, eles fazem cursos para poder ajudar a gente com a lente. Eu já cheguei a ter problema com a minha lente, então eles têm aparelhagem para medir se está certo, se não está. E isso dá uma tranquilidade para a gente que é usuário. O atendimento deles é especial. Todos eles nos atendem muito bem. A Neide, por conhecer a gente há tantos anos, ela tira muitas dúvidas da gente. Até mesmo o óculos, se não está bom, você volta, ela arruma até o ponto que você acha que adapta. Legenda Adriana Zanotto